Bom, e aqui na cidade de Turilândia o trabalho não para. São várias frentes de trabalho acontecendo, né? Vários quilômetros de asfalto sendo colocado na nossa cidade. E nós estamos aqui na Avenida Tônio Padre de Foja. É a avenida principal aqui em Turilândia. Olha, todo esse trabalho está sendo feito. A equipe não para. Aqui se trabalha sábado e domingo. A massa aqui está bem verdinha, mas a parte de lá, Jadaíus, ela já está sendo concluída. Ela fica toda desse jeito que vocês estão observando. Colocado com essas caídas d'águas também. Aqui foram colocados também as manilhas, os bueiros, né? Por onde desce toda a água que corre aqui pela Antônio Padre de Foja. E aqui vai até o final aqui da Avenida. Todo esse trabalho que está sendo feito para dar acessibilidade e qualidade aqui à Avenida Antônio Padre de Foja. Ela recebeu uma ampliação, né? Tipo rodovia, né? Até porque é uma MA que passa aqui no centro da cidade de Turilândia. Do lado de lá já foi feito. A gente observa que tudo já foi feito do lado de lá. Tudo sinalizado, tudo bonitinho, né? Vai ser sinalizado e em breve recebeu uma ciclovia. E a turma que ia trabalhando constantemente aqui na cidade de Turilândia. O trabalho aqui na Antônio Padre de Foja não para. Prefeito Paulo Curió, construindo uma nova história. Tchau, tchau. Tchau.